Está começando agora o Caju Cap, o programa que ajuda a salvar vidas e a realizar sonhos. Olá, olá, bom dia, muito bom dia. E hoje o Caju Cap está no clima da semana da criança, com o nosso especial para os pequeninos. Hoje a premiação é para deixar os seus pequenos felizes da vida, não é, meu amigo Júnior? Bom dia, gente. Bom dia, Jaque. Bom dia para você que está em casa assistindo o nosso Caju Cap, já chama a criançada para ir marcando junto com você o seu título e tornar o domingo bem mais divertido. Ah, sem dúvidas, viu? E a gente aproveita também esse 15 de outubro para parabenizar os professores. Eles que celebram hoje o dia mais que especial, não é, Júnior? Com certeza, o nosso abraço, o nosso carinho a todos os professores que assumem essa missão de ensinar todos os dias, que eles sejam sempre valorizados, tá? Professor é a profissão que forma todas as profissões. Falo sempre isso, viu? E a gente começa nessa alegria, eu digo, a profissão que mais deveria ser valorizada. Sem dúvida. De todas deveria ser o professor, sabe? Porque ele que forma todas as outras profissões. Então, mais do que justo que eles sejam valorizados. É nessa alegria, desejando um ótimo dia a todos que nos acompanham ao vivo na TV Atalá e também aos ouvintes das rádios. Xodó, Xingó, Eldorado, Rio FM, ligados em mais um Caju Cap. Não esquecer da turma que está ligada acompanhando o Caju Cap pelas redes sociais, né? E já mandando as mensagens para a gente. Pode mandar quantas você quiser, a gente adora ler o carinho de todos vocês. Nem sempre dá tempo de interagir com todo mundo, mas vamos... Verdade, graças a Deus muita gente, né? Vamos lendo tudo. É isso. Um ótimo dia a todos que estão aqui no estúdio. Um bom dia para Thaís Mendes, do Nascimento, auditor e representante da SESG. Estão auditores independentes SS. Bom dia para o Michel Andrade, representante da Capemisa Capitalização SA. E um bom dia para a nossa equipe de TI, Elber e Fernando. Elber agora mais magro do que nunca, meu amor. Um novo momento da vida dele, minha gente. Parabéns, parabéns, Elber. Cuidado à saúde sempre. Verdade, é essencial. Já manda aquele bom dia para as nossas assistentes, a Bia Takahashi e a Clara Costa, que estão no comando hoje do nosso Globo. Ótimo dia também para a nossa intérprete de Libras, a Raquel Silveira. Ela que garante a acessibilidade do nosso programa à comunidade surda. É isso aí. O Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável emitido pela Capemisa Capitalização SA. E aí, quando você compra seu título Caju Cap, está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos desenvolvidos pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia de Sergipe e Avosos. Além de concorrer a prêmios incríveis. Isso mesmo. Todo domingão, você sabe, prêmios incríveis. Esse é o Domingão Especial da Semana das Crianças, com a premiação voltada, alusiva para toda a família, não só para a criançada, mas para que os prêmios comecem a sair. A gente pede a autorização da Thaís Mendes do Nascimento, hoje nossa auditora e representante da Sérgio Estão, auditores independentes SS, para começarmos o sorteio. Thaís, bom dia para você. Está tudo ok hoje aqui com o nosso programa? Já podemos iniciar? Está autorizado. Muito obrigado, querida. Olha aí, com a autorização da querida Thaís, a gente já pode dar início à realização dos sorteios, mas para a gente começar a alegria de Caju Cap, Dia das Crianças, vamos falar, né, aqui, que tem premiação para lá de especial. Premiação que hoje é para a família inteira se divertir. Começando logo pelo nosso... Primeiro prêmio! Vamos embora! No primeiro prêmio de hoje tem um Playstation 5. Um Playstation 5 agora. Olha aí, olha aí, vamos começar com o Playstation 5. Esse é para dar aquela fila na hora de usar, né, não vou primeiro, não, eu estou segundo, depois sou eu, depois sou eu, a família inteira querendo brincar no Playstation 5, nosso primeiro prêmio do Domingão. É isso aí, viu, para a gente começar essa alegria, essa energia, né, do Dia das Crianças. A gente está aqui com a Bia Takahashi e a Clarinha, a nossa Japa e a nossa Ruivinha, né, Beca? A Beca está aqui na alegria, falou que eu vou ter gêmeos ano que vem, menina, ele está aí profetizando. Beca Mãe de Ná. Deus te ouça. Beca Mãe de Ná. Ó, vocês vão acreditar assim, né, na Jaque, imagina, Jaque com gêmeos, o negócio vai ser correndo aqui, fazendo a brincadeira, participando, vai ser aquela folia, aquela festa. Vai falando que o universo já vai providenciando. Olha aí, valendo o Playstation Família, Sergipana, 60 é a última bola que vai para a sorteadora, hoje uma data especial, porque nós estamos aqui na alegria, né, na emoção de comemorar o Dia das Crianças. Na verdade, tinha que ser um mês, elas merecem. Olha aí, tudo pronto, meu amigo Verciane. Tudo prontinho, nossa sorteadora já está preparada, já pode ligar então, minha querida Bia Takahashi, é hora de conduzir o nosso primeiro prêmio, um Playstation 5, o brinquedo para a garotada, mas que vai a família inteira se divertir. Clarinha, chama a primeira bola, a narração é dela, Jaque Cruz, eu estou na conferência, vambora. Começa muito bem com a bola de número 7, minha gente, 7, olha aí o 7, vai com tudo, 7. Vem que tem 35 agora, 35, 35, começa aí, muito bem, se tiver o 7, se tiver o 35, tem o 40, 40, 40, 40, 40, 49, 59, 59, idade do Scooby-Doo, é 59, 36, é a bola da vez, 36, vamos lá, 36. Já tem o 36, já tem o 36, dá uma conferida se tem o 48, 48, 48, 48, e o 37, 37, eu falo sempre que o Caju Cap, né, é um momento de encontro da família. 55, 55, 55, a gente lembra que para adquirir tem que ter, né, maioridade, já ia falar o número, não pode, porque senão as pessoas já iam achar que eu estava narrando, mas assim, tem que ter a maioridade. Porém, a criançada gosta de brincar junto, né, marcando, conferindo, fazendo aquela festa. 33, 33, e se levar os prêmios de hoje então, né, que é a família inteira comemorando. Olha o 28, 28, 28, e 52, 52, vamos lá, Elaine, Gilenilson, Lindivaldo e Antônio Toninho de Carira. Eita, turma boa, 19, 19. Tem também a turma do G Barbosa lá em Itabaiana, assistem todo domingo, 45, 45, 45, tem o 12, vai lá, 12, vai lá, 12, número 12, número 47, 47, segue aí, 47, foi, 54, 54. 54, 54, 54 e 58, 58, 58, vamos lá, que o número 9 saiu, número 9 saiu, vamos que vamos, turma já está mandando mensagem, número 30, número 30. Bom dia, bom dia, quero mandar um abraço para a sereia e para Cris Bispo, olha só, maravilhosas são elas, já recebendo recadinho aqui, 44, 44, 44, foi, 44, a nossa Bia voltou para pegar o 60, 60, 60, já foi, 49 agora, 49. 49, 49, 49, foi, 10 agora, número 10, número 10, número 10, número 10, número 10 e número 31, vai lá com 31, 31. E o número 31, e o número 38, 38, vamos lá, 27, 27, 27. Olha, 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 26 é a bola da vez, 26 é a bola da vez, 26 é a bola da vez, marcou, 26 marcou, 18, pode marcar 18, pronto, é isso, a partir dos 18 anos, você já pode adquirir o seu Caju Cap, 25 agora, 25, 25, 25, A partir dos 18, a idade do meu amigo Helbert, agora, gente, tudo mudou, né, amiga, amizade, você parecendo 18 anos, um menino de 18 anos, 39, 39, 39, e o número 4, número 4, número 4. Alô, 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 Jack, número 4, última bolinha chamada por você, coloca já um título aí, com possibilidades de levar ao nosso primeiro prêmio, um Playstation 5. 5, presentão aí do Caju Cap, alusiva à Semana da Criançada, é o nosso primeiro prêmio de hoje, que já começa aí, a chegar pertinho do resultado, tem alguém na espera daquela bolinha decisiva? Meu amigo, será que tem alguém esperando a bola de número 2, número 2? Nada mudou, ninguém encostou, nem decidiu, ainda estamos esperando a bolinha decisiva, chama mais uma, Clarinha! Pode ser agora, pode ser o número, 15, 15, decide! Colocou mais alguém no páreo, tá, já são dois títulos esperando a decisiva, não veio ainda, valendo o Playstation 5, estamos esperando! Dá uma conferida aí, se tem 43, 43! Mais um candidato ao Playstation na fila de espera, agora já são três títulos esperando a bolinha decisiva! Que isso, meu amigo, minha amiga, número 3, decide número 3! Seis títulos na fila de espera, o 3 não decidiu, tem mais gente na disputa esperando a bolinha decisiva, que ainda não veio! Pode ser a qualquer momento, inclusive agora, será que agora 32, 32 decide! Tchan, 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 não decidiu, oito títulos se acumulam na espera aí pela bolinha decisiva, pode chamar mais uma! Nossa, fiz uma folia com 32, achei que seria com ele, mas pode ser agora! Vamos ver! Pode ser agora! A bicha é boa na minha matemática, escuta! Com a metade do 32, o 16! 16! Toma, Elves, você viu? 16 não decidiu, 19 na fila de espera, esperando a bolinha decisiva, ainda não veio! Todo mundo querendo esse Playstation 5 aí! Olha aí, olha aí! 34, 34, decide, meu amigo! 31 títulos enfileirados na disputa, na expectativa, esperando a bolinha decisiva, que está demorando, mas vai sair, uma hora sai! Está demorando, viu gente? Olha aí, chamando bola de número 20, número 20, decide ou não decide? Decidido! Uau, minha gente, dois contemplados! Dose dupla! É isso mesmo, vamos comemorar, vamos fazer a festa! E ó, o primeiro título que vai dividir o nosso primeiro prêmio, é o título de número 173350, Dijalene, esposa, colocou ali o detalhe, esposa, tá? O marido que, né, comprou, eita, esse é bom! Ele colocou, botou lá, Dijalene, para a esposa aí, ó! Arrasou, arrasou! Ela é moradora de Aracaju, tá? Bairro São Conrado, a Josi, lá do Orlando Dantas, foi a pé quente, Dijalene, a dona da casa aí, vai dividir com quem? Maravilhosa, viu? Arrasou aí! Pelo digital, o título 546750 pertence ao José Alisson de Pedrinhas, né? Lá em Pedrinhas, o José Alisson adquiriu sem sair de casa, pelo aplicativo, e agora temos dois contemplados no nosso primeiro prêmio, o PlayStation 5. O valor do PlayStation 5 será dividido igualmente. Amigo, eu adorei essa ideia, tá? O marido adquiriu, colocou esposa. Atenção, maridos, façam isso! Não tenha dúvidas que pode ser uma ótima oportunidade. Você viu que ele foi direto. Com certeza ele já fez a média aí para o ano inteiro. É, menino, esse aí fez assim, sabe? A alegria, é o que, Jô? Arrasou, vai para a Jô! Só foi contemplado porque botou, abre, parênteses, esposa. Se não coloca esse detalhe, não sei, não sei. Arrasou, também acho, Jô. Só porque colocou o nome da esposa. Muito bom! Não porque nós somos mulheres e estamos falando isso, né, Jô? Nós estamos falando isso por acaso, entendeu? Coincidência, coincidência. Mas, ó, tem uma super premiação chegando aí na próxima semana. E quem é que vai mostrar para a gente, quem teve a oportunidade de estar perto, hein, meu amigo? O nosso querido xereta, o Lohan Lima. Ele que vai sempre verificar. É o nosso atestado de qualidade que o Lohan sempre traz no Domingão aqui. Ele foi ver que carrão é esse que vem semana que vem e que pode ser seu, hein? Mas tem que garantir o título, né? Sem dúvidas. Garanta já seu título, inclusive, ó, tem dica aqui de uma esposa, viu, meu amor? Dica de uma esposa. Tem aqui um QR Code, você aponta. Hein, maridão? Você que está aí acompanhando, porque a felicidade vem em quatro rodas. Semana que vem, fala, Lohan! Meus amigos, Jack Júnior, estou diretamente da Saman Fiat para mostrar esse carrão. Olha só, é ou não é o carrão dos sonhos? É o Fiat Fastback, que está no nosso quarto megaprêmio. Um Fiat Fastback zero quilômetro que pode ser seu. E não para por aí. No primeiro prêmio tem 5 mil reais. No segundo prêmio tem 7 mil reais. No terceiro prêmio tem aquela motona, hein? Isso mesmo, uma XRE zero quilômetro. No Gira Sergipe tem 30 prêmios de 500 reais. São muitas possibilidades, oportunidades para você mudar de vida. E no quarto megaprêmio tem um Fiat Fastback zero quilômetro. Compre o seu Caju Cap e mude de vida. Esse é o carro dos meus sonhos. Vou te falar, toda vez que eu vejo esse, é muito lindo, gente. E esse tom, você viu a cor? Essa cor aí, para mim, é uma das mais lindas. Um chumbo, né? Um tom diferente, né? Um tom diferente, é. Tipo um cinza, assim. Nossa, eu fico me imaginando dentro dele, assim, tal. Esse carrão Fiat Fastback pode ser seu. Super quarto prêmio da próxima semana, tá? Esse é um dos novos lançamentos da linha Fiat. E agradecer a Saman Fiat, que nos cedeu espaço para essa gravação. Esse modelo Coupé, né? Um design diferente. Um SUV Coupé, muito bacana mesmo. Verdade, Saman Fiat é onde você pode adquirir o seu veículo, né? Mas você também adquirindo a Caju Cap, aí já sabe, né? Você pode faturar investindo e ajudando a ação da Vozos. Que isso, assim, é sensacional. Ao adquirir, você já ajuda a Vozos, que é uma associação que contribui com muitas famílias há muitos anos, né? Principalmente no tratamento, no acompanhamento e no pós, né? Também de crianças e adolescentes com câncer. Sem dúvida. Faça o seu papel social e ajude as ações da Vozos. E a melhor maneira é adquirir o Caju Cap. E agora, que tal dar aquele up no celular, né? Ai, muito bom. Semana de premiação pra família inteira, o up, o celular pode ir pra mamãe, né? Mamãe é que usa mais. Ai, a mamãe vai usar, mas a criançada gosta de brincar também. Verdade, verdade. Tem muitas brincadeiras, né? Nesse aparelho. E aí você vai poder também, né? Aí vale pra família inteira, pra criança, pra mamãe. Com certeza essa premiação vai ajudar a guardar muitos registros, inclusive dos pequenos, com alta qualidade. Então simbora, é hora do nosso... Segundo Prêmio! No segundo prêmio de hoje, tem um iPhone 14 Pro. Um iPhone 14 Pro, agora, no segundo prêmio. Eita, que agora, minha gente, que o povo tá tentado, né? Com esse prêmio. Um iPhone 14 Pro. É aquele upgrade de celular com nome, sobrenome e grife. Esse toque aí já diz, né? É aquele desejo, aquele aparelho dos sonhos, né? De muita gente. Mandar um alô pra turma do Alphaville, né? Os seguranças aí do Alphaville Terra Azul. Cleverton Robson, Carlos André. Muito obrigada pelo carinho. São maravilhosos. É isso mesmo. Viu, Luiz? Você foi encheio. Ó, tem uma turma linda aí que nos acompanha, né? Inclusive, quem não acompanha, passa a acompanhar, porque Jane Maria tem a lista dela, mano. Jane Maria, Relações Públicas do Cajucato. Ela, ela que fala, isso acontecer, pega as asilhas. Maravilhosa. Faz o povo adquirir o Cajucato. É isso. Simbora, então, pro nosso segundo prêmio. Clarinha já pode ligar a sorteadora, que eu vou ligar a emoção de que tá em casa. Com o auxílio luxuoso da minha querida Bia Takahashi, na condução das bolinhas do nosso segundo prêmio. Um Apple iPhone 14 Pro, valendo a partir de agora. Chama a primeira bolinha, Bia. E você de casa, marca comigo. Bolinha subindo e a gente anuncia qual é a primeira a sair do globo. 35. 35. Marque aí. 35. Subiu 35, sobe também número 8. Número 8. Número 8. Bolinha que sobe, você marca número 8, marca também 37. 37. Vem bolinha, vem bolinha, vem bolinha. 19 agora. 19, subiu 19. Sobe o 19, sobe também número 42. 4, 2, 42. Vou chamando, você vai marcando. Número 7 agora, número 7. Subiu agora a bolinha 7. Sobe também a bolinha número 11. 11, marque 11. Tá subindo, eu tô chamando. E você marcando número 4. 4 é a bolinha 4. Saiu 4, saiu 15. 15. Marque aí, ó. Comigo, número 15. 23. Subindo, 23. 23. 23, já marcou? Pode seguir? Então, vambora. Número, número, número 45. 45. 33, 33. É a bolinha da vez, já pode marcar valendo um iPhone. Último modelo. Um dos últimos, né? Já saiu novo. Meu Deus, é uma velocidade que esses negócios vão atualizando já. Tem mais novo. Mas esse é tão bom quanto, tá? Marque agora 17. 17. 17. É o quê? 17. É o aniversário da Jaque. Tá chegando. 17. 17. 14. 14. Marque aí, 14. 14. E o 12. Subiu agora, número 12. Marque aí, número 12. Número 12 subiu. 31. 31. 31. Vamos lá, marcando. Bolinha subindo. E eu anuncio o número 21. 21. 21. 21. Vamos lá, marque aí. 21. 21. Mostra pra gente, Bia. A próxima dezena é 56. 5, 6. 56. 5, 6. 56. E 53. Agora, 53. Pode marcar. 53 e 56. E agora, 13. 13. 13. Marque 13. Marque também, número 28. 28. Subiu. 28. Valendo. 28. Marque também a primeira. Número 1. A primeira bolinha, número 1, sorteada agora. Número 1. Valeu também o número 51. Pode marcar, hein? Procura aí. Tem aí o 51? Marque aí. 51. Na sequência, saiu 52. 52. 52 sorteado. E sorteado também o 36. 36. 3, 3, 6. Vem comigo e marca 50. 50. Bolinha 50. Subiu agora. E 49. 1 antes. 49. Vamos que vamos. Número, número 24. 24. Marque aí. Você na capital, no interior. Torcendo pelo segundo prêmio. Caju Cap. Marque número 9. 9. 9. A bolinha sorteada agora. 9. E também número 18. 18. Sobe o 18. Sobe também. Número 46. 4, 6. 46. Vem comigo e marca 57. 57. Subiu. 57. E atenção que 57 foi a última bola chamada. Um total de 32 bolas que já saíram. Tem aí um título na expectativa, minha gente. Vamos embora. Qualquer momento pode sair a bolinha decisiva até agora mesmo. Será que é essa? Já que me confirma aí. 41. Decide. 41. Decide. Não, meu amigo. Ainda não. Três títulos estão na expectativa. Não foi o momento. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Uma hora saberemos quem vai levar o iPhone 14 Pro, que é o nosso segundo prêmio. Vamos ver. Será que é com essa? Essa é a bolinha? Será? Número 10. Decide, número 10. Não decide, meu amigo. Não. Tem jeito. Simbora. Uma hora vem, hein? Será que é agora? Número 59. Decide, 59. Ô, 59. Tu quase decidiu. Deixou tudo na mesma. Na mesma. Segue. Segue como antes. Então, vamos embora. Mais uma bolinha sorteada pela Bia Takahashi. Eu pergunto já que essa é a decisiva ou não. 58. Decide, 58. Sete títulos na expectativa. Decidiu. Nada, menino. Que nada. Vai juntando, gente. Todo mundo querendo esse novo iPhone 14 Pro. Lindão. Maravilhoso. Será que é agora com a próxima bolinha? Número 30. Decide, número 30. Não decidiu. 15 títulos estão na expectativa. Varro. Uhul. Uhul. Sim, bora. Vamos ver se a próxima bolinha vai trazer uma definição para o nosso segundo prêmio. É a bolinha de número 22. 22. 22. Decide. 28 títulos estão na expectativa. Mas nada de sair aí esse prêmio tão desejado. Muita gente querendo. Quem não queria, né? Sim, bora ver. Vamos lá. Mais uma bolinha na mão da Bia Takahashi. Já que número 34 saiu agora. Decide ou não decide? 34. Decidiu. Decidido. Mais uma dupla. Mais uma dupla. Menino. Mais uma dupla. Vamos saber. Vamos lá. Quem será, hein? Quem será a próxima vítima agora? Título, mas é nada positivo, viu, gente? 2, 6, 4, 3, 4, 2, Cláudio. É o Cláudio José de São Domingos, que adquiriu no Cláudio Fotografias, que é a vidraçaria São Domingos. Muito bom. Regional Itabaiana. Esse foi o primeiro contemplado deste prêmio maravilhoso, que será dividido. O prêmio, mas não, nunca, jamais, alegria. 2, 6, 5, 5, 8, 2. O Lucas. O Lucas é de São Cristóvão, né? Adquiriu aí na banca do Siqueira Campos. Faturou esse prêmio. Pode comemorar. O Lucas Felipe aí, né? Vai dividir essa premiação. Vocês estão demais, viu? Que bacana. Eu falo sempre. Divide a premiação, mas não a alegria, porque é contemplado, né? Sem dúvida alguma. Parabéns aos nossos completados. Contemplados. Completados. Foi ótimo. Completamos o segundo prêmio com dois contemplados. Então, parabéns pra eles. Semana que vem tem din-din, tem iPhone, tem Smart TV. Melhor, semana passada, né? Não faltou essa variedade na hora de contemplar os nossos felizardos da última semana. É isso. Inclusive, teve gente feliz da vida aqui em Aracaju, mas também lá em Poço Verde e até em Paripi. Piranga, na Bahia. Vamos conferir essa festa, essa alegria dos contemplados Caju Capes. Simbora. Gente, teve dinheiro no primeiro, teve iPhone no segundo e teve Smart TV no terceiro. E agora, vocês vão conhecer os felizardos que levaram esses prêmios. E a gente começa com o primeiro prêmio, 5 mil reais. Que saiu para o José Renato da cidade pé-quente de Paripiranga, na Bahia. Olha ele na foto. Adquiriu o Caju Capes com o promotor pé-quente, o Dadá, da Regional Lagarto. E ele dividiu esse primeiro prêmio com a pequenina Maria Luísa. Olha ela na foto com a sua vovó. A promotora pé-quente foi a Lucimar, que faz parte da Regional Bugio. É só me chamar no Zap, que eu vou até vocês. 799-8875-6457. Já o segundo prêmio, um iPhone 14 Pro, também foi dividido para dois contemplados. O Everaldo de Aracaju, garantiu seu Caju Capes na Regional São José. A Carmen Lúcia de Aracaju, também dividiu. Olha ela na foto. A promotora pé-quente foi a Gabriela Sterfani, do G Barbosa e Pé-Sul. Aqui a gente está de domingo a domingo, aceita crédito, débito e piso. Já no terceiro prêmio, também dois contemplados, que dividiram a Super Smart TV de 85 polegadas. A Maria Augusta, da cidade pé-quente de Poço Verde, garantiu na barraca Zé de Valdete, que faz parte da Regional Tobias Barreto. De segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E o Terêncio de Aracaju, garantiu o Caju Capes com a Tati. Aqui funcionamos de segunda a domingo, das 8 às 20 horas. Ah, você em casa deve estar se perguntando, será que semana que vem eu vou estar fazendo parte desse time? Acredite que com certeza vai. É só adquirir o seu Caju Capes. E lembrando que a cada título que você adquire, você está ajudando as criancinhas e adolescentes com câncer da voz. Caju Capes, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Eitainho, Rogerinho, tu arrebentou, viu? Foi conhecer esses contemplados muito especiais, que merecem o nosso carinho, né? A nossa atenção. E ó, você já aproveita o QR Code, que está ali no cantinho da tela, aponta a câmera do seu celular. Acredite, você pode ser contemplado e o melhor, você ajuda a voz. Sem dúvidas, viu gente? Vale muito a pena. E olha só, tem uma novidade no nosso terceiro prêmio, que tanto os papais quanto os filhos vão curtir de montão. Pois é, dia das crianças, semana das crianças Caju Capes, aqui está bom demais. Então, vinheta na tela, é hora do nosso... Terceiro prêmio! No terceiro prêmio de hoje tem um iPad. Um iPad agora, no terceiro prêmio. iPad. Olha aí, iPad para o papai, para a mamãe adquirir o Caju Capes da próxima semana. iPad para você adquirir. iPad para você. Olha, eu vou te falar, viu? Eu gostaria muito de um iPad. Primeiro que é super útil, né? Para tudo. Sem dúvida. Para o estudo, né? Então, assim, vale muito a pena. Para tudo, né? A gente tem ali... Substitui perfeitamente aquele notebook, que às vezes é mais complicado de levar para todo lado. Está levando, carregando, né? O iPad é bem bacana. Prático, fácil, né? Para trabalhar, para se divertir, para escrever os seus textos, usar na escola, enfim. E é uma novidade, né, amigo? Aqui também, né? Para ver vídeos, né? Para assistir a gente pela internet. Para assistir. Menino, aí pede aí para o papai, para a mamãe adquirir que na próxima semana também tem muita premiação. Se você perdeu essa semana, né? Está tudo pronto por aqui, meu amigo. Vieta Carraste Liga Sorteadora com o auxílio da nossa querida Clara Costa. Teremos a condução agora do terceiro prêmio. Eu estou na conferência. A narração é dela, Jaque Cruz. Chama a primeira bolinha. Clara! Simbora, Clarinha! Começar com 23. O time mais lindo de assistentes do Brasil está aqui com a gente, viu? Olha só que meninas maravilhosas. Número 6, número 6. Meia dúzia, meia dúzia. Quarenta e dois, quarenta e dois. Olha aí, olha aí. Simbora, simbora, minha gente. Você quer mais? Trinta e três. Trinta e três. Vamos, vamos, vamos. Você quer o vinte? Tem vinte. Vamos lá, vinte. Vinte. A idade que a Jaque vai fazer. Dezessete é o dia do aniversário. Dia dezessete. Vou fazer vinte. Sem risadinha aqui nos bastidores, por favor, viu? Oito. Oito. Olha aí, oito. Não entendi as risadinhas aqui de bastidores. Cinquenta. 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 Estarei com a carinha da Raquel Xerazade. Menina, ela tem cinquenta anos daquele jeito. Olha que mulher, né, menina? Eu vou ficar assim. Quando eu chegar lá, porque vai demorar um pouco, né? Cinquenta e cinco, cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. E vinte e um. Vinte e um. Vinte e um. Vinte e um. A idade do meu amigo Helber. Gente, meu amigo. Agora, ó, tudo mudou. Número dois. Número dois. Número dois. Fernando, você lembra, né? A gente tinha... Ele era tipo aquele intriga da oposição. Era ele comigo. Todo dia de domingo. Agora, menina, amizade pra lá, amizade pra cá. Número três. Número três. Número três. Agora, cinquenta e nove. Cinquenta e nove. A idade do Kesley. Cinco e nove. Dezoito. Dezoito. Eu tenho que ter alguém, né? Pra implicar, amigo. Agora é tu. Comecei a ter cinquenta e nove com a carinha de trinta. Aí, saiu trinta. Gostou? Trinta. Vamos lá. Que o número quarenta e um saiu. Quarenta e um. Que importa, gente? A idade que está dentro da gente. Negócio de número. Isso aí não funciona. Vinte e sete. Vinte e sete. Isso aí é só simbólico, né? Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove. E número um. Número um. Primeira bolinha do painel. Primeira bolinha do painel. Número vinte e cinco. Coxinha gaústa da folia. Ele beca, se acaba de rir. Eita. Número quinze. Número quinze. Ai, número quinze. Número quinze. Número cinco, minha gente. Número cinco. Vai, número cinco, lá pro painel que a Bia volta pra chamar a próxima bolinha. Treze. Treze. Pega ela. Treze. Põe lá no painel. Número treze. E número quarenta e cinco. Quatro, cinco, gente linda. Vamos lá, quarenta e cinco. Eita. Eita. Número nove. Número nove. Vamos lá. Vinte e nove. Vinte e nove. Vinte e nove. E quarenta e sete. Quarenta e sete. Quem quer cinquenta e seis, hein? É a bola da vez. Cinquenta e seis. É a bola da vez. Vamos com dez. Número dez. Diego Moraes. Tá fazendo aniversário. Parabéns, meu querido. Número doze. Número doze. Parabéns. Maria das Graças também dizendo, ó, tô assistindo ao vivo. Meu esposo também. O esposo da Maria das Graças. Você viu que um esposo colocou no nome da esposa e deu certo. Faz isso no próximo domingo. Quem sabe, né, Maria das Graças não será contemplada, viu? Fica a dica. Ela tá mandando uma lua pra você, você manda o caju capa pra ela. Quatro. Vamos lá agora. Quatro. Número quatro. Número quatro. É o Roberto aí do Parque dos Faróis. Vinte e dois. Vinte e dois. Mônica Santos já assistindo, marcou a foto aqui com a Jaque e o Júnior. Muito obrigada. Cinquenta e dois, cinco dois, Sueli Alves. Alô, 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 cinquenta e dois, já que você chamou. E já colocou aí, ó, três candidatos ao nosso terceiro prêmio. Um Apple, iPad Air, trinta e três bolinhas já sorteadas. Já tem uma bela disputa aí pelo nosso terceiro prêmio. Pode chamar mais uma bolinha que tá pertinho de saia decisiva. Olha aí, olha aí. Tem número quarenta e oito saindo. Quarenta e oito. Nada mudou, continuam os três candidatos ao terceiro prêmio esperando a bolinha decisiva. Ninguém encostou, mas uma bolinha sorteada. Rosana Almeida já marcou a foto. Jaque Júnior, vocês são demais, maravilhosos. Beijo. Trinta e seis. Trinta e seis. Decidiu? Trinta e seis não decidiu, mas colocou mais gente no páreo. Já são cinco candidatos ao terceiro prêmio. Jaque. Olha aí, olha aí. Sereia maravilhosa. Jéssica e amigos. Zé de neném. Trinta e sete. Trinta e sete. Você decide, trinta e sete? Mais gente esperava o trinta e sete para entrar na disputa. Nove títulos agora esperando a decisiva que ainda não saiu. Muito bem, um abraço aí para o tio Belezinha, que está de nova, da Lucy Age, que está com o título dela em mãos. Trinta e dois. Será que decide, meu amigo, o número trinta e dois? Trinta e dois. Marque. Decidido! Quem será que vai levar? Vamos lá saber agora. Essa vez foi sozinho, não teve dividido, hein? Fiz não, fiz não, fiz não. A tela já, o resultado aí do nosso terceiro prêmio, o Apple iPad Air saiu para o título número 043703. Pertence ao Edésio. Edésio, né? De Malhador. Onde ele adquiriu? Onde ele adquiriu? Olha aí que bacana. Na Amadeus Mix Sorveteria, meu amigo Amadeus. Pé quente, abração Amadeus. Turma boa de Malhador já sabe, ó. Pé quente, o Amadeus Mix Sorveteria. E o Edésio foi lá, adquiriu e tá levando sozinho. Tomou um sorvetinho. Não queria sair o sorvetinho, né? Agora vai tomar mais, né? Agora vai tomar mais, né? Agora que vai fazer a festa. Agora que vai ter sorvete que são. Parabéns, meu cara, o Edésio, contemplado do terceiro prêmio. É isso. E você que está ligado com a gente, sintoniza também nas redes sociais. Fica de olho. E nós estamos um por lá, não é isso, amigo? Através do Instagram, do Facebook e YouTube. É só acessar o nosso perfil, arroba Caju Cap oficial, né? É. Aproveitando, né? Já que a turma está indo nas redes aí, seguir o Caju Cap. Segue o tio Versiane no Instagram. Eu estou lá no arroba Versiane, tá? Dois N's e no final, N dobrado e no final. Estou aqui vestindo heavy trajes finos. Em homenagem ao Dia das Crianças, esse azul bebê. Tá vendo? Gostei. Tá muito elegante. Esse azul bebê é elegantérrimo aqui. Tá demais. Elegância também de sobra, ainda mais agora com o Elber na linha fitness. Menino, essa linha fitness. Elber e Fernando Vestem também aí o figurino assinado pela Eve Trajes Finos. Fica a dica, né? O que importa é que ele está bem, né? Porque a gente fala da linha fitness e tal, ele está, né, enxugando. Eu sei que você ia falar a frase que ele fala sempre. Qual? O importante é o que importa, né? É isso que eu ia falar. Pronto, é isso, meu amigo. Você foi cheio. Eita menino que pensa igual. Vamos fazer o seguinte? Está seguindo aí, né? O Vericiane, a Eve. Me segue também. Estou por lá, gente. Jaqueline Cruz com dois L's. Para vocês que estão nos acompanhando. E o look da Jaquie também. Tem assinatura aí da Linda Fashion, tá? E no Instagram é oficiallindafashion. Gente, olha que linda essa saia. Está super em alta, né? Que é uma saia que tem aí vários babados, né? E eu coloquei com essa t-shirt que tem uns detalhezinhos. E para você que está acompanhando aí, que essas são algumas aplicações que deixam elegante, né? Uma t-shirt lá. O Scooby gostou bastante. Você vai... Gostou? Aprovou? Aê! Pois é. Linda Fashion com dois Fs aí. Segue. É bem aqui pertinho da TV Atalá, inclusive. No Aracaju Park Shopping. Uma loja linda com peças até plus size. Novidade toda semana. Beijo, Sheila. E todas as maravilhosas vendedoras aí da loja. Aproveitando o beijo da Jaquie, mandar beijo e muito carinho para os nossos promotores CajuCap. E essa turma é sensacional. Um abração para todos vocês. Um abraço também para as nossas regionais, né? Vocês merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todo o nosso reconhecimento. E ó, falando em festa, que a gente está espalhando essa festa para a nossa equipe CajuCap, a alegria e a animação são ingredientes que não faltam nunca na nossa caravana CajuCap, tá? Principalmente quando um carrão e um jet ski são os protagonistas com quem? Com o Rogerinho de Mello. Imagina o que é que deu, né? Eu vou te falar, eu fiquei numa ansiedade para ver quem levou essa premiação. E aí o nosso querido repórter Rogerinho foi até Buquim, terra da laranja e da contemplada do quarto prêmio. Quero saber como é que foi a alegria dela, né? Ao receber a notícia de ser contemplada. Olha só! Olha só! Esse bonito jet ski e essa fia de estrada zero quilômetro deixou uma pessoa muito feliz. E por esse motivo especial, o CajuCap veio até a cidade pé quente de Buquim, a terra da laranja, para fazer a grande festa com a caravana show. Pois é aqui que a grande contemplada mora. Vamos! A chegada do CajuCap em cada cidade é sempre bem-vinda pela população. Nas ruas, a mudança de vida ecoa com muita positividade. A contemplada dona Anailda não pôde participar com a gente, mas afirmou que ficou hiperfeliz. E nessa cidade cheia de astral, reside a promotora Pé Quente e fomos conhecê-la. Fabrícia é o nome dela, a promotora Pé Quente aqui da terra da laranja, que fez o quarto prêmio, não é? Isso, fiz o quarto prêmio. Com uma ganhadora só. Que coisa boa! E você fica em algum ponto estratégico da cidade ou está em todas as ruas? Não, eu fico apenas aos sábados, das 7h às 15h, na porta da Doce Mania e Gata Biju. Então, só é passar por ali e adquire o CajuCap que você tem. E adquire o CajuCap. E a forma de pagamento é PIC, cartão de crédito e dinheiro. Ajuda é avós. O CajuCap anda de mãos dadas com a solidariedade. E a cada título que você adquire, é reforçada com muito amor. Ajuda para avós, que cuida das crianças e adolescentes com câncer. CajuCap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Que isso, olha! Sua história pode ser como a da dona Ana Ilda. Basta acreditar, garantir o título e torcer bastante. Sem dúvida. A Jair diz que conversou com ela e que a alegria foi estonteante. Você pode também entrar para esse time de contemplados, adquira já seu título. Não perde tempo não, pois semana que vem é dupla chance, tá? E agora, chegou a hora dele, o mais esperado. Aquela premiação que vai fazer os papais só dizerem sim para os presentes que os pequenos vão pedir, né? Aquele up na conta bancária que deixa qualquer um comemorando igual criança, que ganha um docinho. Então, simbora com o nosso quarto prêmio! No quarto prêmio de hoje, tem 100 mil reais! 100 mil reais agora, no quarto prêmio! Você tá vendo, menininho? Olha aí, menininha! É até assim que a gente vai ficar, né? Faturando 100 mil reais. Vou te falar... Olha, gostei! Olha o que a Maria Harmonia... Ela tirou uma foto da gente, postou lá no Instagram. Quem quiser, dá uma conferida. Só que eu gostei da frase que ela pôs aqui, ó. A criança que habita em mim, deseja o quarto prêmio de presente. Boa demais, Maria! Obrigada! Muito bom, muito bom! Olha aí! Muito bem! Menino, eu gosto da humildade das pessoas. Leozinho, beijo, viu? Ó, um abraço aí pra todos que estão acompanhando o Léo, né? E o Anderson Fortunato, Thalia, Jéssica, Milena, Michele, Tio Alê. Parabéns pra vocês! Rogerinho tá assistindo. Eu acho legal o que ele disse. Estou estonteante. Ele pegou e falou dele mesmo. É linda da humildade. Hora do nosso quarto prêmio. Corre que o relógio tá chamando. Vamos embora! Quarto prêmio agora, 100 mil reais. Valendo pra você de casa. Bolinha já pipocando. Chama a primeira bolinha, Bia. Vamos começar o quarto prêmio. Ainda teremos uma super rodada no nosso Gira Sergipe. Comece a marcar com 47. 47. Vem bolinha, vem bolinha. 47 subiu. Sobe também na sequência. 48. 48. 47, 48. Já chamei. Chama agora número 20. Número 20. Vem comigo e marca. Número 20 já foi. Agora marca número 50. 50. 50 já marcou? Marca 52. 52. São 100 mil reais no quarto prêmio. Especial Semana da Criança Cajucapi. Marque 12. 12, 12. Sobe 12. 12 subiu. Subiu 12. Sobe também 26. 26. Turma de casa aí na expectativa. 100 mil reais indo pra conta de qualquer pessoa. É bom demais. Marque aí número 7. 7. 7 é a bolinha. Número 7. Sobe também número 40. 40. 40. 40. 40 subiu. Sobe também número 35. 35. Guarda lá clarinha. 35. Tá sorteado e valendo. 42 subiu agora. 42. Vem bolinha. Vem bolinha. Vem bolinha. Vem bolinha. Número 33. 33. 33 é a bolinha da vez. E agora número 6. Meia dúzia. 6. Meia dúzia. Subiu 6. Sobe 21 também. 21 valendo. 21 valendo. 21. E valendo o número 14. 14. 14. 14 é a bolinha que eu chamei. Você já pode marcar o 14. E também marque 44. 44. 44. Última bola chamada. Já temos o 27 sorteado. 27. Subiu agora. 27. Sobe também número 1. Número 1. Número 1. Número 1. Número 1. É a bolinha da vez. Número 1. E também 18. Já pode marcar. 18. Sobe 18. Bola de número 18. Já valendo. E agora saiu bolinha de número 5. 5. É a bolinha da vez. Pode marcando o número 5. Quarto prêmio em andamento. São 100 mil reais para você. Marque 39. 39. 39. Sobe bola número 9. Número 9. Número 9. Marque número 9. E o 19. Tem aí o 19? Tem. Então marca o 19. Números que saíram 39, 09, 19. Agora 30. 30. 30. Marque 30. Sobe bola 59. 59. 59. São 100 mil reais esperando para ir para o bolso de alguém. Oh, lá em casa. Número 22. 22. Marque aí. 59, 22. Últimas bolas chamadas. E agora 16. 16. Guarda lá, Clarinha. A Bia já está chamando a próxima dezena que é a de número 3. 3. Número 3. Subiu o número 3. Subiu o número 3. E 60. 60. 60. Subiu. Subiu 60. Subiu também 54. 54. Alô, Denevaldo. Abraço para você, meu amigo. Está na audiência aí. Marque 13. 13. 13. Marque 13. Subindo mais uma bolinha. Número 15. Número 15. Número 15. Sueli Alves, sua filha Évely, marcando o número 51. 51. 51. Subiu. 51. Subiu também 53. 53. 53 e a bolinha sorteada. E atenção que 53 foi a última bola chamada no total de 34 bolas que já saíram. Tem aí um título na expectativa. Está valendo 100 mil reais, minha gente. Está por uma bolinha. A turma está na expectativa. Lá em Dores, a Jéssica mandando um abraço para o amigo Zé de Neném. Já que é dia das crianças, Zé de Neném tem tudo a ver. Neném, gostei. Então vamos lá, Zé de Neném. Vamos lá, Jéssica. Turma de Dores, na expectativa. Será que essa é a bolinha decisiva para os 100 mil reais do quarto prêmio? Já que me confirme, 23. Decide ou não decide? 23. Não decidiu. Não decidiu, meu amigo. Simbora. Bolinha de número 11. Decide, número 11. Decide. Decidiu. Rapaz, assim, papo. Mas já decidido. Já, não quis seguir, não quis deixar o coração da gente mais acelerado. Nossa senhora, 100 mil reais. Bateu no peito e na queda já chutou para dentro do gol. Não deu para ninguém nem encostar. Foi isso mesmo? Foi pelo aplicativo, sim, minha gente. Esses 100 mil reais já tem dona 572038. Dona Sueli, mulher, tu levou 100 mil. É isso, 100 mil reais. Olha só, a Sueli adquiriu pelo aplicativo e faturou 100 mil reais. Gente, ela investiu só 5 reais. Só 5 reais e levou. 5 reais, está levando sozinha 100 mil reais. É bom, muito bacana, né? Ó, não fica triste se você não levou nada até agora, porque o especial Dia das Crianças ainda tem mais premiação. Serão 45 prêmios de 500 reais a partir de agora, aquele din-din extra que sempre chega em boa hora para comprar aquele presentinho atrasado do Dia das Crianças, né? Bora animar, porque pode ser sua chance. Chegou a hora do nosso... Gira Sergipe! Ui, 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 ui! Ai, 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 ai! 500 reais! 1, 1, 9, 2, 6, 1, é Manoel, Manoel aqui de Aracaju, adquiriu no Shopping Prêmio e leva 500 reais, já que... E agora, vamos lá, 2, 8, 9, 9, 0, 5, Sérgio, Ricardo de São Cristóvão, adquiriu com Ana, Cristina e Fiamma. Parabéns, regional São Cristóvão! 1, 2, 5, 3, 9, 9, da Lara, de Socorro, adquiriu no G Barbosa Francisco Porto com a Grazi. 3, 4, 7, 3, 7, 5, Gessiane, adquiriu na Eli, Ponto do Pastel, regional São José, parabéns! 1, 0, 6, 8, 7, 9, Enzo, de Brejo Grande, adquiriu na Mercearia Zé do Mila, regional Neópolis. 2, 1, 5, 5, 7, 6, o Davi Lucas adquiriu na Banca do Bené, Benézinho, regional Socorro, 1, parabéns! 2, 7, 0, 4, 7, 1, 3, a Maria Juliana, pela venda online, leva 500 reais. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 2, 4, 5, 2, 7, 3, Gonçalo de Aracaju, regional Atalaia, faturou 500 reais. Simbora, acelera, 0, 9, 9, 6, 1, 4, Normelio, né? Adquiriu na regional Porto da Folha com queixoso. Olha aí, menino, e aqui, acho que é Normelia, né? Olha aqui, ó, 2, 4, 8, 7, 4, 5, a Lenilza, de Aracaju, com a Gisele, regional Atalaia, parabéns! No ritmo do Sonic, do Dia das Crianças, Fabrício de Aracaju, pelo aplicativo, leva 500 reais. Olha aí, olha aí, tá girando por aqui, girando, 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 parou no 1, 4, 8, 2, 3, 9, Felipe, Ana Cristina e Fiamma, tá demais, São Cristóvão! Simbora aqui com 5, 6, 1, 9, 8, 0, Carlos Alberto de Aracaju, pelo aplicativo! E agora, e agora, e agora, 1, 8, 4, 5, 1, 0, Neilton, Divina Pastora, Juninho Lima, Laranjeiras! Revelando aqui, 1, 2, 7, 8, 5, 5, do Osney, de Aracaju, com a Alice, no G Barbosa, Francisco Porto, parabéns! 1, 8, 3, 4, 2, 4, Nilna, é de Laranjeiras, adquiriu com a Dalita, regional Laranjeiras, parabéns! 0, 7, 3, 8, 5, 4, José Wilson, adquiriu na regional Barra dos Conqueiros, S.E. 100, vendedor, parabéns! E agora, e agora, vamos lá, 500 reais para 1, 8, 0, 3, 4, 8, menor, que a Sofia vai se representar, a Divina Pastora, promotora, promotora Guigui, regional Laranjeiras, parabéns! 5, 7, 0, 7, 0, 3, Leandro, de Socorro, pelo aplicativo! Vamos lá, girando, girando, 1, 3, 0, 2, 4, 5, Pedro, de Paripiranga, olha, outro em Paripiranga, Adelaide, parabéns, regional Itaporanga! 2, 7, 7, 5, 4, 3, Jane Rangel, de Aracaju, adquiriu no G Barbosa, Augusto Franco, parabéns! Parabéns também para 0, 4, 9, 4, 0, 9, 0, 9, Gilvan de Glória, adquiriu com fone regional Glória! 2, 9, 0, 5, 4, 2, Tiago, de Aquidaban, com a Bruna Alexandre, da regional Aquidaban, pequente, parabéns! 0, 3, 4, 1, 8, 7, Dona G, de Socorro, Benezinho, pé quente, regional Socorro 1! Número é 1, 3, 9, 0, 8, 6, do Edinaldo de Lagarto, na tenda do mercado com o Galego, ele contemplado com 500 reais! E 5, 9, sim, perdão, 5, 4, 9, 0, 1, 2, repetindo 5, 4, 9, 0, 1, 2, Rita de Cássia, de Neópolis, pelo aplicativo sim! 0, 4, 7, 4, 1, 7, a Maria Jussara, de Glória, com a Shirley, pé quente, regional Glória! E girou, parou! 3, 3, 7, 2, 6, 1, Manoel Lagarto, Mercado do Val, regional Lagarto, parabéns! 500 reais para o 0, 9, 8, 4, 2, 0, Jean-Carlo, deve ser isso, né? Não deu para entender... Ginaldo, né? Jean-Carlo, a cidade aqui não deu... Jean-Carlo, é? 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 Jean-Carlo, parabéns! Olha aí, gente, aqui, 2, 2, 0, 4, 0, 0, 7, José de Carvalho, de Aracaju, adquiriu com a Thaís, Jean-Carlo, de Barbosa, Orlando Dantas, parabéns! 5, 6, 1, 1, 3, 2, Cárcia de Aracaju, pelo aplicativo, leva 500 reais! E aqui, 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 ó, 0, 4, 6, 8, 3, 5, e agora, gente, Zanji, é o quê? Jasinaldo, né? Jasinaldo, de Glória, Parada Bar, Pé Quente, Regional Glória! 1, 6, 5, 1, 5, 4, João Paulo, de Capela, adquiriu com a Madalena Regional Capela! E aqui, olha só, meu amigo, 0, 4, 9, 7, 2, 5, a Maria Cícera, de Glória, adquiriu com a Fani, Pé Quente, Regional Glória, viu? 500 reais chegando para 1, 4, 1, 0, 1, 6, Maria Nélia, de Itabaianinha, com o Sandro, adquiriu Regional Estância! Girou e parou no 2, 1, 3, 8, 4, 8, José Pedro, de Aracaju, 500 reais pra você, Regional Santos Dumont, parabéns! 5, 3, 1, 3, 6, 9, Luig, de Aracaju, pelo aplicativo, leva 500 reais! E 500 reais para o título, 0, 1, 2, 7, 5, 3, Ana Belnira, é de Aracaju, adquiriu com a vendedora Alice Pé Quente, do Jé Barbosa, Francisco Porto! Olha que belo número, 2, 0, 0, 0, 0, 8, Paulo Vieira, de Aracaju, adquiriu com a Maria, lá no Ciasa, Pé Quente Regional São José! 1, 3, 1, 2, 1, 3, Gildo Ramos, de Itapuranga, adquiriu com o René, do Pão, em Caueira, Regional Itapuranga, faturou, Gildo! Pelo WhatsApp, 4, 5, 1, 2, 9, 4, Joana Dark, de Aracaju, leva 500 reais! E por aqui, 0, 2, 9, 8, 0, 1, Alô, Veraldina, de Itapuranga, mulher, Elido, foi Pé Quente, você faturou, Regional Centro! Pelo aplicativo, 5, 0, 7, 8, 3, 6, Jadna, de Socorro, levando 500 reais! Olha aí, vamos lá com 0, 9, 7, 4, 2, 8, Josefa, de Poço Verde, Barraca do Zé do Valdete, Regional Tobias Barreto! Para fechar aqui, 0, 1, 1, 3, 8, 6, Maitê, Ladeira de São Cristóvão, né? Adquiriu no G Barbosa, atacado o centro com a Graciele, parabéns então, 45 contemplados! Parabéns pra vocês! Lembrando que essa grana extra aí, você já pode passar na sede do Caju Cap, com o seu título e a documentação a partir de amanhã, em horário comercial, não é isso? Semana que vem tem mais um Gira Sergipe! É isso que eu ia dizer! Chama agora a nossa próxima premiação pra você conferir de novo, Rudo! O seu sonho pode estar pertinho de ser realizado! E ele tem nome e tem estilo, viu? O seu sonho é este Fiat Fastback! Um Fiat Fastback, um carrão no quarto prêmio! E ele pode parar na sua garagem! E no terceiro prêmio, tem moto Honda XRE! Sem falar no montão de prêmios em dinheiro nessa premiação! O que foi? Muito massa! Não quero dizer que nós estávamos lindos não, gente! Semana que vem a gente encontra você agora sim com mais um... Caju Cap! Ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Beijão!